da parte da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta segunda-feira. Obrigado. Dando prosseguimento à ação penal, julgamento à ação penal 470, passo a palavra ao ministro Gilmar Mendes. Presidente, tal como já amplamente destacado e desde a decisão no RE Multicitado, 179.502 da relatoria do ministro Moreira Alves, que esse tema, de alguma forma, vem provocando debates intensos no âmbito do Supremo Tribunal Federal e também fora dele. Como já tive a oportunidade de destacar, naquele caso discutia-se a situação de um vereador. Posteriormente, nós tivemos uma ou outra manifestação, mas sem que houvesse a devida verticalização do debate, como eu tive a oportunidade de apontar há pouco. Fiz uma pesquisa, presidente, fazendo um levantamento histórico dessas disposições. E como já tive também a oportunidade de apontar, aqui ficava evidente que havia uma preocupação, especialmente com aquele que propôs o deputado Antero Paz de Barros, constituinte Antero Paz de Barros, que eram os chamados crimes de pequeno potencial ofensivo, hoje assim chamados. Eram os casos de eventual homicídio culposo, lesão corporal e tudo mais. Nesse debate participaram Alices Guimarães, Nelson Jobim, Nelson Carneiro. E aí se falava na necessidade desse controle político, que era duplo, tanto para a licença que então existia, quanto para a eventual perda de mandato. Mas na época tentou-se fazer uma alteração, tanto em relação ao dispositivo que hoje materializa essa disposição, 55-6, e essa alteração se fez, quanto em relação ao artigo 15, inciso 3. E essa alteração não se deu. As incongruências que se manifestam em todo esse sistema, eu já tive a oportunidade de apontar. E não é difícil, ainda que se possa ter argumento formal, verificar a partir do próprio texto da Constituição, quando fala, por exemplo, do direito eleitoral, quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nesta Constituição. Eu estava ainda há pouco rememorando os casos das chamadas condutas vedadas. Quando passei pelo eleitoral, presidente, certa feita, nós caçamos, nós porque o tribunal se encaminhou nesse sentido, mas sem o meu voto, nós entendemos de caçar o registro de um prefeito porque usaram o fax da prefeitura para comunicar que haveria um showmício. Então, veja, Vossa Excelência, o potencial. Nós estamos a falar de peculato e de uma falta desse jaez. Mas, nesse caso, houve, então, a cassação do registro. Poderia, então, haver a própria impugnação do diploma, captação ilícita de sufragio e tudo o mais. Eu chamei a atenção também para a incongruência que resulta, e isso é originário, se nós não fizermos uma interpretação harmonizadora, das situações de improbidade administrativa. Mostrando o artigo 37, parágrafo 4º, porque se houver a determinação da perda dos direitos políticos, haverá também a perda da função. Então, se for o caso do próprio mandato, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e a gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Portanto, aqui nós já vemos que, embora nem todas as faltas caracterizadas como atos de improbidade administrativa possam ser tipificadas como crimes, sabemos bem que esses crimes contra a administração pública dificilmente deixarão de ser considerados atos de improbidade administrativa, e certamente em sua maior gravidade. Por outro lado, tal como já foi apontado aqui, nós temos uma outra possível incongruência hoje resultante da lei da ficha limpa, que impede que o sujeito excluído da ordem dos advogados do Brasil, ou que teve suas contas rejeitadas, ou que teve uma sentença de órgão colegiado, condenatória, possa ser candidato. Mas, condenado com trânsito e julgado pelo Supremo, preservaria o mandato. Em suma, nós estamos num cenário que reclama harmonização. Eu repasso, então, essas questões para dizer que, em linha geral, naqueles casos em que o Tribunal se pronunciou sobre o tema, a partir dos ricos debates havidos no R.E. 79.502, embora se tenha tratado de deputados e senadores, e também por via de remissão aos deputados estaduais, a rigor o que se discutiu foi realmente o caso de vereador. E não se fez, portanto, o devido aprofundamento dessa questão. Tanto é que o ministro Sepúlveda Pertence e o ministro Marco Aurélio chamavam a atenção para a necessidade de que houvesse uma atenuação e uma disciplina legal quanto ao 15.3, como preocupados estiveram os constituintes com a aplicação radical dessa fórmula constante no inciso 3, porque afetava o mandato. E aí, então, Pertence e chamava a atenção, dizendo que, censurando, criticando a resposta de Moreira Alves, dizia Responderam-me com no Beto Bobbio. Os preceitos aludidos, 55, 4, 6, parágrafo 2º e 3º, seriam normas especiais em relação ao artigo 15, inciso 3 da Constituição. Se estivéssemos a fazer um exercício de pura lógica formal, nenhuma objeção. Mas não é com lógica formal pura, data vênia, que se chega à solução constitucional em caso de tal gravidade. Em primeiro lugar, a partir da premissa de que, no artigo 15, inciso 3, a norma é de eficácia plena e a aplicabilidade imediata, data vênia, é uma petição de princípio. E isso se trata de indagar, e nem sempre é possível saber, da eficácia de uma norma constitucional, pela literalidade de um dispositivo solitário. Muitas vezes, a necessidade da regulamentação advém do sistema da Constituição, embora a letra do preceito constitucional, aparentemente, seja a de uma regra de eficácia imediata. Mas, para afirmar que os preceitos aludidos no artigo 55 constituiriam norma especial, teve-se, então, que reconhecer, proclamar, descobrir que se cogitaria de um privilégio a mais do mandato parlamentar. E aí, então, ele censurava essa interpretação, dizendo, prerrogativa do parlamentar, prerrogativa do mandato legislativo, é a imunidade formal, é a licença prévia da Casa Legislativa sobre se consente ou não na instauração ou sequência de um processo. E por que essa licença prévia? Porque do processo criminal, cuja sorte penderá, uma vez concedida a licença, da decisão independente do judiciário, e cuja eficácia deverá apenas de ser uma sentença judicial, poderá decorrer a suspensão de direitos políticos à perda de mandato parlamentar. Mas, uma vez concedida essa licença, choca-me que se venha a criar um segundo privilégio. Autoriza-se o processo, mas se as coisas correrem mal e o deputado acabar condenado, então se vai analisar a sua situação, podendo continuar a exercer o seu mandato, veja, Sua Excelência chamava atenção para essa incongruência, e, consequentemente, no exercício do mais conspico dos direitos políticos, que é a representação, tal como já aqui amplamente apontado. E aí, então, ele repassava essas... O ministro da Pública pertence no voto vencido neste caso, no RS 179.502, e chamava atenção quanto ao problema do direito penal, e até relativizava, dizendo que o 15.3 talvez reclamasse uma regulamentação e, com a sua peculiar ironia, dizia. E daí o crime de sono, ou no dano culposo do Código Penal Militar, os casos de repressão penal das simples hipóteses, nas quais será dificílimo emprestar coloridos éticos negativos. Por outro lado, a improbidade administrativa, e estamos em tempos de tantos apelos morais à improbidade administrativa, pode gerar a suspensão de direitos políticos, mas, segundo a Constituição, não a gera sempre, pois é a lei que graduará as sanções de improbidade administrativa, podendo chegar à suspensão de direitos, mas podendo, obviamente, ficar a quem dela. Citando, então, o parágrafo 4º do artigo 37. Entretanto, para toda a criminalidade de bagatela que superlota a nossa legislação penal, a consequência, à luz do acordo que se vai tomar, será da automática suspensão de direitos políticos. E aí chamava a atenção, então, para o paradoxo evidente. Eu tenho, então, fiz outras anotações, chamando a atenção para os métodos de interpretação da jurisprudência, do STF, para resolver problemas decorrentes de defeitos lógicos do sistema normativo constitucional. Os casos de lacunas e os casos de antinomia. Já tivemos aqui várias decisões, no sentido de reconhecer algum tipo de lacuna, de incompletude, no texto constitucional, e de fazermos, então, um tipo de comatação dessas lacunas, pela via, por exemplo, do pensamento do possível. Citei, então, a DIN 1289, a discussão sobre quinto dos lugares nos tribunais regionais e por representação do Ministério Público do Trabalho. A questão da união homoafetiva, e, então, avançava nessa discussão, para depois, então, entrar no debate sobre a eventual antinomia, aqui, especialmente entre o 15.3 e o artigo 55.6. Então, repassei todas essas referências e venho chamando a atenção para a necessidade de que façamos uma compatibilização, a partir da referência que fizemos aos casos de improbidade administrativa, tendo em vista, inclusive, as situações concretas com as quais nos deparamos neste processo. Se se tratasse de uma ação civil de improbidade, certamente teríamos decretado a perda da função pública, mas em se cuidando de um processo criminal, ainda que com sentença condenatória e com elevada pena fixada, nós temos, então, essa perplexidade. Então, eu dizia que aqui, pelo menos se nós extraímos essa referência e essa coincidência, a questão já se resolve, na medida em que, nos crimes contra a administração pública e o próprio legislador, e é o legislador pós-constitucional, a alteração a esse dispositivo se deu a partir de 1996. A própria alteração, estou falando do Código Penal. O próprio legislador aqui levou em conta esse aspecto ao admitir que os crimes contra a administração pública, por pena mais elevada, deveria vir acompanhado, ter o efeito da perda da função pública, que tem que ser reconhecida e decretada pelo juiz. Então, a mim me parece que aqui não estamos, como já disse bem o ministro Celso de Mello, fazendo uma abrogação do inciso sexto. Não, disso não se cuida. Se se cuidasse, por exemplo, de um crime de menor potencial ofensivo, para ficarmos no exemplo dos crimes culposos, certamente teria aplicação o inciso sexto. Agora, poderíamos ter uma situação, ministro Celso já destacou, em que até antes mesmo da instauração da ação penal, como já ocorreu em caso, a casa legislativa competente decidisse pela cassação do mandato, ou também, a despeito de o tribunal não fixar, não impor, não decretar a perda da função, decidir a casa que, nesse caso, tem que se aplicar a regra do inciso sexto. Então, me parece que aqui nós não estamos fazendo uma interpretação abrogante do inciso sexto. Ao revés, ele continuará a ter ampla aplicação naqueles casos em que o título judicial, por previsão expressa do legislador, e nesse caso do legislador pós-constitucional, não fixar a perda da função, tal como a V. Exª já havia admitido também em seu voto. Eu fiz também uma comparação entre as situações previstas na lei de improbidade e na própria lei penal para mostrar que, quanto à substância, há uma enorme coincidência. E, por isso, então, reforcei a minha argumentação no sentido de que, pelo menos no que diz respeito aos crimes contra a administração pública, nós estamos nos limitando a aplicar a Constituição. Eu sequer, do ponto de vista lógico, presidente, consigo entender que nós aceitemos como válida a aplicação da lei de improbidade e como válida a aplicação da chamada lei da ficha limpa, que reforça a ideia da ineligibilidade e que consideremos ígido o mandato em casos que tais. Penas com o regime fechado, pena com o regime semiaberto ou mesmo com o regime aberto. Se há alguma coisa que se pressupõe no exercício do mandato, é a ideia de liberdade. Por isso que se orna o mandato com esse plexo, com esse feixe de garantias institucionais, inclusive as imunidades formal e material. Agora, nós temos um deputado preso com trânsito em julgado, mas no exercício do mandato. Veja que tamanha incongruência em casos desse tipo. É por isso que o legislador cuidou de dizer crimes contra a administração pública ou crimes com essas penas, igual ou acima de quatro anos. Em suma, a mim me parece que nós precisamos levar ao cabo essa interpretação harmonizadora, consonante, inclusive, com a ideia de concordância prática. Os textos constitucionais, eles contêm, inevitavelmente, dada a sua densidade muito mais aberta, a possibilidade de eventual interseção de uma disposição no âmbito de proteção de outra. E aí a necessidade de eventual interpretação harmonizadora, a partir da ideia mesmo de unidade da Constituição, da ideia de concordância prática, coerente com o próprio etos e com a própria teleologia do sistema de proteção. Então, a mim me parece que não há nenhum desvalor em relação à autonomia de cada uma das casas do Congresso ou as Assembleias Legislativas, quando se reconhece que, em dados casos, compete ao judiciário, ele próprio, como efeito de condenação, também decretar a perda da função do cargo, se for o caso do mandato elitivo. Por outro lado, a preservação do controle político por parte do Parlamento está assegurada. sempre ele poderá suspender o processo tal como está previsto no texto constitucional. Em suma, presidente, então, com essas considerações, eu estou a dizer que é possível, sim, ter-se uma compatibilização entre aquilo que está previsto no artigo 15.3 com o artigo 55.6 e parágrafo 2º da Constituição. Por outro lado, não vejo nenhum déficit de institucionalidade de conformação nas regras estabelecidas pelo legislador pós-constitucional, Código Penal. Ao revés, é certo que ele, inclusive, ao fazer a reforma, levou em conta esse aspecto para o qual chamar a atenção o ministro Sepúlveda pertence no seu voto, referente às questões tão caras de probidade administrativa. Com essas, então, breves considerações, eu acompanho V. Exª chamando a atenção para alguma diversidade no que concerne à fundamentação, mas deixando claro que em crimes contra a administração pública em que o próprio juiz no título judicial ou órgão judicial assenta a perda do mandato, nós estamos diante da regra estabelecida no artigo 55, inciso 4. parágrafo 3º da Constituição. Por isso, pedindo todas as vênias àqueles que encaminharam a posição em sentido contrário, a partir do nobre revisor, eu peço vênia para acompanhar V. Exª. Presidente, antes de adentrar a matéria, eu peço a V. Exª que retifique o meu voto nos pontos que vou veicular agora. Todos estão lembrados que, quando analisamos a problemática da quadrilha a envolver Valdemar Costa Neto e, se não me falha a memória, Jacinto Lamas, assentei que não poderia vislumbrar presente o 288 do Código Penal, quadrilha D2, já que o preceito exige no tocante à associação criminosa mais de três pessoas, até mesmo havendo um descompasso presente o crime de tráfico de entorpecentes, em que a Lei nº 11.343 contenta-se em si com duas ou mais pessoas. Por que peço a V. Exª que consigne o reajuste de voto? Porque, no tocante, a Pedro Corrêa, Andrade Neto, a João Cláudio Genô e a Enivaldo Quadrado, temos no processo apenas três acusados. O mesmo raciocínio que me levou a não reconhecer a quadrilha no que houve o desmembramento do processo, permanecendo apenas dois Valdemar e Jacinto acusados da quadrilha, leva-me a ter como descaracterizada a quadrilha ante o fato de não podermos julgar presente a extinção da punibilidade. É um problema sério porque eu acabo gesticulando ao votar, acabei de derrubar aqui a água, mas não prejudica. Perdoe só o ministro Ricardo Lewandowski, que leva-me a considerar o fato de que ficou manca a quadrilha no que teria sido falecido, teria falecido do José Janene. Não posso concluir que José Janene, já que não está em julgamento, seria integrante de uma quadrilha. Se não posso assentar essa premissa, ela fica reduzida ante o pronunciamento do tribunal a apenas três integrantes. Por isso, evoluo para acompanhar a divergência no tocante ao crime de formação de quadrilha, de integração à quadrilha, quanto a Pedro Correa Andrade Neto, João Cláudio Genur e Enivaldo Quadrado. Vou agora à problemática alusiva sob o mesmo ângulo, mas partindo de premissa diversa, já porque aqui se tem vários correus suplantando o número exigido em lei, ou seja, mais de três pessoas, vou à problemática referente a Rogério Lanza Tolentino. Todos estão lembrados que puxei o voto para assentar uma pena superior à preconizada por Vossa Excelência, de dois anos e que desaguaria em si na prescrição da pretensão punitiva. E, reexaminando o caso, presidente, cheguei à conclusão de que não estaria demonstrado ou demonstrado a participação de Rogério Lanza Tolentino na Associação para a Prática de Crimes, que, a rigor, a participação dele, desse cidadão, até aqui simples acusado, se limitou ao empréstimo, que seria um empréstimo fictício para dar aparência de legislação legítimo ao direito, ao dinheiro, junto ao Banco de Minas Gerais. Esse dado é que também me leva a acompanhar a divergência àqueles que não admitiram a configuração da prática criminosa quanto a Tolentino. Então, só a corrupção, só a quadrilha, só a... Quadrilha em relação a Jacinto Lamas e Valtemar Costa Neto. Em relação a Pedro Correia, em relação a Genur, João Cláudio Genur e Enivaldo Quadrado. E agora, por motivo diverso... Janene, Vossa Excelência, que não... Eu entendo que não participou da quadrilha. Não, não, eu não posso. O que eu disse, a premissa de meu voto foi única. É que não podendo fazer juízo de integração quanto a um morto, a um falecido, chegou à conclusão de que aí não teríamos a mesma conclusão que cheguei com o desdobramento do processo, chegou à conclusão de que não teríamos o número exigido no 288. Então, no tocante a esses quatro acusados, a quem me referi, reajusta o voto para acompanhar a dissidência. São quatro? São quatro. Aí haverá um empate, não é? Ou seja, tendo em vista o fato de que José Janene faleceu no curso das investigações, não é? Antes, portanto, do julgamento... Vossa Excelência entende que a sua participação nos fatos não pode ser levada em consideração. E assim sendo, Vossa Excelência entende que não... Porque eu teria que formar um juízo de culpabilidade no tocante a ele, já não posso fazê-lo. Sim. Alguém quer se manifestar sobre essa questão? O ministro Marco Aurelio suscita é. José Janene participou das negociações, recebeu dinheiro indivíduo, mas possivelmente faleceu. Tendo rediscutir a matéria, se o reajuste de voto é um ato soberano deste humilde julgador. Sim. E com relação a Tolentino, qual foi o... qual é o fato? A premissa... A premissa... A premissa de que, reexaminando, reexaminando a situação de Tolentino, a concluir que não estaria integrado a associação propriamente dita, no que a participação se fez ligada ao empréstimo junto ao BMG? Então, eu vou proclamar e, logo em seguida, mais adiante, eu vou verificar se, em razão da ratificação promovida pelo ministro Marco Aurélio, nós teremos a situação de empate que levará, eventualmente, à absolvição. Proclamo, portanto, temporariamente, a mudança, a alteração de voto do ministro Marco Aurélio em relação ao crime de quadrilha que, inicialmente, envolvia os réus João Cláudio Genu, Pedro Correia, José Janene e Enivaldo Quadrado. E, também, crime de quadrilha em relação a Rogério Lanza Tolentino. Vossa excelência, você continua com a palavra, ministro Marco Aurélio. Presidente, avança agora a questão alusiva à perda dos mandatos. Presidente, colho do voto de vossa excelência um trecho. Por fim, não pode ser desprezado o fato de que as penas, as quais os réus João Paulo Cunha, Valdemar Costa Neto e Pedro Correia foram condenados, aqui seria Pedro Anri, né? Pedro Anri, sim. Está grafado o Correia. Foram condenados, são, em seu efeito prático, incompatíveis com o exercício da função parlamentar. Pudesse potencializar a máxima popular, segundo a qual direito é bom senso, a proclamaria a prevalência dessa ótica. Mas não posso, já que minha atuação é vinculada ao direito posto, e devo, portanto, ter presente o ordenamento jurídico, não só o Código Penal, como também, e acima de tudo, diria eu, a Constituição Federal. O que nos vem desta última? Nos vem que os poderes são harmônicos e dependentes. Os poderes executivo, legislativo e judiciário. Esses dois predicados, a meu ver, presidente, eles afastam do cenário jurídico antagonismos e impasses. A mais, presentes os poderes, nós devemos concluir, e assim o que é a Carta da República, pelo primado do judiciário. A última palavra sobre o direito posto está com o judiciário. A última palavra sobre a guarda da Carta da República está com o Supremo Tribunal Federal. E há uma regra de hermenêutica e aplicação do direito, comezinha, segundo a qual não se encontra em dispositivo algum, palavras que não tenham sentido próprio, que não se encontra em qualquer diploma legal preceito isolado, devendo ser observada a forma de interpretação teleológica e, acima de tudo, a forma sistemática. Observando-se, portanto, o diploma como um grande todo. Não estamos aqui a discutir, presidente, a meu ver, sob a minha ótica, por hora, já que não se trata de execução do pronunciamento do Supremo, o artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, a revelar que, enquanto perdurarem os efeitos da sentença condenatória penal, ocorre, e a meu ver, de início, pelo menos, para a dicção até aqui do Supremo, ocorre a suspensão dos direitos políticos. Não, não se trata disso. E, a meu ver, o ministro César Peluso, se não me falha a memória, colocou a espécie e colocou a espécie com propriedade. O que nós estamos a perquerir é a compatibilidade ou não do artigo 92 do Código Penal, e eu não estou aqui a inverter valores, não estou interpretando a Constituição a partir do Código Penal, mas sim o Código Penal a partir da Constituição, se se tem ou não a compatibilidade desse artigo com a Carta da República. O que nos vem do artigo 92? Que são também efeitos, leia-se com a devida reserva, e eu vou dizer por quê. São também efeitos da condenação, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. A perda do cargo, a meu ver, já geraria o afastamento do mandato, porque existe o cargo de deputado federal, existe o cargo de senador da República. Mitigo, a cabeça do artigo, no que aponta essas perdas como consequências e efeitos da condenação, porque no parágrafo único está consignado os efeitos de que trata este artigo não são automáticos. Como a meu ver, são automáticos os efeitos do inciso 3º do artigo 15 da Constituição Federal, devendo ser motivadamente declarados na sentença, sentença aqui com significado decisão, apoiando, portanto, o acordo manifestação de colegiado. As situações jurídicas estão contempladas no 92, havendo condenação por período superior, presente o direito de ir e vir, a liberdade, por período superior a um ano, em se tratando de situação concreta que revele abuso de poder ou violação gênero, pegando, portanto, peculato e pegando a corrupção, violação de dever para com a administração pública, tem-se a incidência do preceito. Nos demais casos, nos demais casos, nós constatamos que se exige pena superior a quatro anos. não se confunde o Instituto do artigo 92 do Código Penal com outro Instituto que é da interdição em si para o exercício de cargo, função ou atividade pública e também mandato eletivo, além de outras sanções previstas nesse artigo 47. Prosseguindo, presidente, na matéria, há de se distinguir, como já ressaltei, a problemática da suspensão dos direitos políticos versada no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, da sanção, sanção penal do artigo 92. Julgamos, presidente, como já foi referido, o recurso extraordinário 179 502 que esteve sob a relatoria e presta homenagem a sua excelência como um grande juiz desta corte a relatoria do ministro Moreira Alves e na oportunidade fui voto vencido, fui voto vencido porque assim raciocinei sobre a espécie pedi para prestar um esclarecimento e disse que ao atuar no Tribunal Superior Eleitoral considerei lá que o disposto no artigo 15 consubstancia sim uma garantia constitucional a regra é a preservação constitucional dos direitos políticos a exceção está justamente nos incisos compreendidos nesse artigo em momento algum cogitei de interpretação restrita ou restritiva porque de qualquer forma preceito que encerre exceção somente pode ser interpretado de forma estrita e continuei o que afirmei e volto a fazê-lo é que empresto ao preceito do artigo 15 e eu estou versando o artigo 15 porque está em debate esteve em debate na maioria dos votos interpretação estrita que é algo diverso não imaginaria de forma alguma caminhar no sentido de restringir texto da lei básica atinei para a natureza da norma reveladora repito da intangibilidade dos direitos políticos regra os casos excepcionados são fechados e portanto o dispositivo constitucional é números clausos ou são dispositivos para não utilizar o latim já que o nosso vernáculo é muito rico não é exaustivos senhor presidente como juiz não posso me dissociar da realidade do histórico desse processo o recorrido jornalista atuando profissionalmente fez veicular notícias sobre um certo candidato às eleições municipais de 1988 e aí foi processado tendo em conta as três espécies de crimes contra a honra o crime de calúnia o de deformação e de injúria viu surgir contra si um pronunciamento condenatório ficando apenado a quatro anos de detenção e dez dias multa tendo em vista a vida pregressa logrou a suspensão condicional da pena por dois anos candidatou-se em 1992 e o registro não sofreu qualquer impugnação que poderia ter ocorrido considerada a linha E do artigo primeiro da lei complementar 6418 de maio de 1990 isto emprestando-se a referência a crimes eleitorais um sentido alargado a ponto de apoiar hipóteses também disciplinadas no Código Penal disse o senhor ministro Carlos Veloso que ele teve muita sorte e eu então acrescentei espero que continue tendo muita sorte na vida daí ter participado das eleições disputando-as em igualdade de condições com o recorrente foi vencedor eis que aí o recorrente acorda e lembra-se que o vencedor ou o recorrido fora condenado tendo por base não um ato de improbidade não um crime contra a administração pública mas a atuação jornalística talvez ostensiva e exacerbada no que alguém candidato a cargo público a vida pública sentiu-se ofendido deu-se então senhor presidente o ataque à diplomação logicamente como houve o silêncio quanto ao registro somente poderia ocorrer a impugnação na via estreita e diria estreitíssima que é revelada pelo fato noticiado no artigo 15 da carta de 1988 já que preclusa a matéria estritamente legal artigo 259 do código eleitoral senhor presidente as hipóteses em que possível a perda ou suspensão do direito político são aquelas em que há um interesse maior em questão a primeira é o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgada a segunda incapacidade absoluta em terceiro lugar venha pertinente a espécie dos autos condenação criminal transitada em julgada enquanto durarem seus efeitos não posso disse em primeiro lugar dissociar essa locução final enquanto durarem seus efeitos da análise sobre a ocorrência ou não da suspensão dos direitos políticos decorrentes da condenação criminal transitada em julgado qual é a razão de ser dessa condição imposta na parte final do inciso 3 do artigo 15 da constituição federal é uma razão fluida e assim em quadro alusiva ética tendo em conto os critérios para estabelecê-la não não creio que a razão de ser do dispositivo seja homenagem estrita absoluta à ética não é o preceito quando se refere à duração dos efeitos da condenação o meu voto no caso remete à impossibilidade material do exercício dos direitos políticos dos direitos inerentes à cidadania é preciso a meu ver porque outras hipóteses existem que se tem a suspensão dos direitos políticos como por exemplo a improbidade administrativa prevista no inciso 5 que o condenado criminalmente fique impossibilitado aqui seria uma impossibilidade física do exercício do estado dos direitos isso não ocorreu na espécie dos autos porque como já ressaltei o recorrido foi beneficiado pelo sursi pela suspensão condicional da pena e aí há de ser sopesado o aspecto ressaltado da tribuna houvesse ele cumprido a pena imposta de 4 meses de detenção e 10 dias multa em regime aberto não teria o recorrente como acionar o ataque à diplomação porque já preclusa a possibilidade de fazê-lo considerada a linha E do inciso 1 do artigo 1º da lei complementar 64 consignei não posso senhor presidente interpretar o instituto de modo a prejudicar justamente aquele a quem objetiva proteger inegavelmente a suspensão condicional da pena visa proteger o condenado evitando as consequências drásticas que geralmente advém do cumprimento todavia como ficou ele no gozo desse direito viria a ser prejudicado projetando-se no tempo a suspensão dos direitos políticos a revelar que a suspensão dos direitos políticos não surge com automaticidade como uma verdadeira pena acessória resultante de toda e qualquer condenação criminal há um outro aspecto e aí creio que não se pode esquecer o princípio isonômico porque básico em toda e qualquer sociedade que se diga democrática perquira-se o alcance do teor do inciso 3 do artigo 15 da constituição federal diante de outros preceitos existentes na própria carta da república vossa excelência ao proferir votos empate no tribunal superior eleitoral e a parte trouxe memorial distribuído portanto aos integrantes da corte ressaltou o que se contém no artigo e aí eu mencionei o artigo perderá o mandato o deputado ou senador que perdeu ou tiver suspensos direitos políticos de que modo da forma prevista no artigo 15 ou seja cancelamento tal e prosseguir continuei presidente e farei transcrever esse voto no que ora estou proferindo e cheguei à conclusão que a necessidade de se distinguir considerado o artigo 15 inciso 3 da constituição federal fui vencido quanto a isso e acrescentei a definição dos crimes capazes de ensejar drástica consequência que a suspensão dos direitos políticos não pode ficar sujeita à formação humanística e profissional do julgador é preciso que venha a balha um diploma legal que potencializando certo interesse da sociedade revele quais os crimes quais os crimes que imputados e extremos de dúvidas via sentença condenatória coberta pelo mando da coisa julgada ensejam a suspensão a divergir da maioria formada e apontei que cabe diante de cada caso concreto a discernir e distinguir portanto o crime praticado presidente volto a tecla inicial de meu voto a constituição de 1988 é um grande todo e vossa silência apontou muito bem que o maior cargo da república não é o cargo de deputado federal que o maior cargo da república é o de presidente da república o dirigente maior portanto do país que nos vem presidente mais precisamente do artigo 86 que admitida a acusação contra o presidente da república por dois terços da câmara dos deputados será ele submetido a julgamento perante o supremo tribunal federal nas infrações comuns com um tempero já mencionado pelo ministro Celso de Mello desde que a infração penal comum diga respeito ao exercício do mandato já que não ocorrendo esse fenômeno a percepção e também a prescrição ficam suspensas né e aí se tem que no parágrafo primeiro está previsto algo que decorre de um pronunciamento até mesmo provisório do supremo com a maior envergadura possível o que está previsto no parágrafo primeiro inciso 1 do artigo 86 que o presidente ficará suspenso de suas funções para aqueles que não acreditam na envergadura maior da cadeira a cadeira que me refiro é a cadeira que está neste plenário né nas infrações penais comuns se recebida não há culpa formada aqui mas afasta-se o presidente da república até mesmo se se tratar de simples queixa crime nos casos de delitos perseguíveis meditação de mão privada se aí vem muito bem lembrado pelo ministério simelo ou queixa crime pelo supremo parou aqui o constituinte de 1988 em relação ao dignitário maior do país a resposta é desenganadamente negativa presidente porque no parágrafo terceiro tem-se que enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns o presidente não estará sujeito à prisão a contrário o censo a contrário o censo advindo a sentença condenatória ou melhor dizendo o acordo condenatório e selado a culpa não cabendo mais contra a decisão do supremo recurso recurso no que condenado o presidente da república ele poderá ser preso mas se diz que mesmo condenado um parlamentar tendo em conta crimes contra a administração pública peculato e corrupção não pode o supremo avançar porque estaria quebrando a cláusula básica que é a cláusula da harmonia e independência dos poderes prossigo presidente e chego ao artigo 55 parágrafo segundo da constituição federal primeira questão que me fiz pergunta que me fiz será que esse parágrafo segundo ele encerra em si um princípio se entendermos que encerra um princípio quanto a perda de mandato presente decisão criminal condenatória há de se observar a simetria e a possibilidade portanto de uma carta estadual contemplar o mesmo preceito quanto a deputados estaduais e vereadores e aí evidentemente as condenações passarem a estar sujeitas a um crivo essencialmente político porque essencialmente político perdão a um preceito essencialmente a uma deliberação essencialmente político um crivo essencialmente político porque no parágrafo segundo está revelado que nos casos dos incisos um dois e seis incisos um que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior o artigo 54 é o anterior inciso dois cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar inciso seis que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado a perda será decidida reconheço que aqui se utilizou o vocábulo decidir pela câmara dos deputados ou pelo senado federal por voto secreto por voto secreto e ainda assim para condenação se exige a maioria a maioria simples no âmbito do supremo mas lá se exige para o que seria a perda a decisão maioria absoluta mediante provocação de quem provocação da respectiva mesa algo que não acredito que viesse a ocorrer no caso concreto ou de partido político representado no congresso nacional e aí tem-se a cláusula final assegurada ampla defesa assegurada ampla defesa o fato ocorreu no processo crime presidente o primado do judiciário afasta por completo a possibilidade de uma decisão ficar submetida a uma condição resolutiva que encerra uma definição em si política o caso concreto que enfrentamos foi o caso referente a um prefeito envolvia o caso concreto prefeito e portanto chefe do poder executivo e devo admitir que prevaleceu prevaleceu a ótica e se consignou inclusive na emenda né segundo a qual a terceia terceia no caso a suspensão dos direitos políticos e portanto e portanto né o afastamento também nesse caso me manifestei e fiz ver deixa eu encontrar aqui o trecho fiz ver que fiz ver fiz ver que haveria essa consequência se cogitou mas não estava em jogo né da supremacia da câmara quanto aos mandatos de deputado e relator oi senador mas não houve deliberação em cima de caso concreto do supremo presidente conclusões a que chego o artigo 92 da constituição federal não se choca com o parágrafo segundo do artigo 55 da constituição o parágrafo segundo do artigo 55 da constituição federal é reservado a situações concretas em que não se tem como consequência da condenação a perda do mandato e lanço essa premissa mais uma vez partindo da interpretação sistemática dos vários dispositivos da carta porque no parágrafo terceiro do artigo 55 se tem que nos casos previstos nos incisos 3 a 5 e aqui nós temos deixar de comparecer em cada sessão a terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer salvo licença omissão por esta autorizada inciso 4 perder ou tiver suspensos direitos políticos e inciso 5 o decretar a justiça eleitoral que talvez possa mais do que o supremo na visão de quem potencializa o parágrafo segundo nos casos previstos nesta constituição a perda será simplesmente constatada pela mesa não se exige a maioria absoluta aludida no parágrafo segundo pela mesa da respectiva casa de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros de partido político assegurada ampla defesa potencializou-se deu-se ênfase a circunstância de no caso de pronunciamento da justiça eleitoral geralmente se ter a assunção do mandato de forma ilegítima mas há também a problemática contemplada na carta que é a de perda de mandato pela infidelidade partidária e esta é declarada pela justiça eleitoral que aí teria o pronunciamento como soberano bastando apenas para haver a eficácia maior a declaração da mesa houve no caso concreto a condenação de réus deputados por crimes contra a administração pública e a não se consignar a perda dos mandatos poderemos ter uma situação jurídica de absoluta incongruência ou seja a execução da pena até mesmo em regime fechado se for o caso e a continuidade por não deliberação da câmara dos deputados a continuidade do exercício dos mandatos a a mais presidente creio que a decisão do supremo deve deve alcançar não só a perda daqueles que tem mandato nos dias de hoje como também dos demais que condenados por crimes contra a administração pública até mesmo como correus não sendo funcionários públicos né possam vir a buscar um mandato até mesmo como escudo ou possam se candidatar ou serem designados para funções de confiança no cenário público ou seja quanto a eles condenados pela prática de crimes contra a administração pública e não estou aqui apenas visualizando a situação de quem suplente está para assumir um cargo de deputado federal na câmara dos deputados foram condenados como disse né por crime contra a administração pública pronunciam e presidente no sentido de que o título do supremo condenatório seja completo observando-se porque harmônico com a constituição federal 92 inciso 1 do código penal e portanto já se formalizando a perda do mandato dos deputados que não passa repito é impensável não passa pela submissão a uma deliberação da câmara dos deputados em escrutínio secreto por provocação de qualquer membro ou partido né a deliberação de caráter eminentemente eminentemente político se assim decidir o tribunal estará emprestando concretude a constituição federal inteligência interpretativa a constituição federal e homenageando até mesmo a máxima popular segundo a qual o direito é bom senso de que o direito a com a com adendo consignando a interdição do 47 47 inciso 1 em relação a todos aqueles condenados neste processo pela prática de crime ou crimes contra a administração pública eu vou encerrar nós colheremos o voto de vossa excelência na quarta-feira na quarta-feira está encerrada essa sessão